Essa moeda é muito especial e cobiçado. Estamos falando da moeda mais aliosa do real, cheia de mistério na sua confecção. Nunca saberemos exatamente qual é a sua tiragem e também se aconteceu por acaso ou se foi algo realmente planejado. Só sabemos que se você pegar uma peça como essa em circulação, saiba, você pode integrar uma peça incrível na sua coleção ou até mesmo fazer um bom dinheiro. Essa é uma peça que dentro da numismática vale o outro. No seu lado anverso nós temos essa bela imagem, Barão do Rio Branco e Disco Brasil. O bordo dessa moeda nós temos com ordem, progresso e Brasil. No lado reverso foi onde tudo aconteceu. Primeiramente, antes de desvendar o mistério dessa moeda, você que não me conhece, prazer, o Erton Henrique, do canal Erton Novos Colecionadores. Nós estamos aqui para agregar conhecimento. Venha fazer parte da família, como apenas escrevendo o canal e ativando o sininho pra receber todas as nossas notificações. E não esqueça de praticar os três sites, comentando, curtindo e compartilhando. Vamos desvendar o mistério da moeda que vale ouro a numismática. Uau! Olha que bacana! Pessoal, essa é a famosa 50 centavos sem o zero, conhecida também como mula ou híbrida. Ela nasceu de dois cunhos distintos e foi confeccionada no disco da moeda de 50 centavos. Ela tem no inverso o cunho da moeda de 50 centavos e no reverso o cunho da moeda de 5 centavos. Aqui está a famosa 50 centavos sem o zero. Vamos ao catálogo. A nossa peça cunho trocado, reverso de 5 centavos, 50 sem o zero, conhecida também como mula ou híbrida. O catálogo sugere R$ 1.700. Essa, com certeza, é a moeda com defeito mais autêntica da nossa numismática dentro da família do Real, que entrou em circulação nos bancos e recusada pelos clientes, mas adotada pelos numismados. E hoje, dentro da numismática, vale ouro essa peça. Vamos que vamos! Quem gostou, deixa o like, compartilha nossos vídeos e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Saúde, paz e muita esperança. E não esqueça, pessoal, de inscrever no canal e ativar o sininho para fazer parte da nossa família. Saúde, paz e esperança. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma